É o DJ Bruno Prado O mágico dos piques Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai, toma! Padre Checa, fecha Checa Padre Checa, fecha Checa Padre Checa, fecha Checa Vai tomar, fecha Checa Eu sou mágico Mágico Bota, 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 bota Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar... Bata Bata Vai tomar... Na favela asterã Se envolve Eem... Só собой, Vai , Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, Vai tomar, vai tomar, se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar Eu sou mágico Mágico Bota, 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 b Vai tomar, vai tomar, vai tomar 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 Na favela a esperança E vai Som...